Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje a gente vai falar sobre como ficar estiloso na escola usando uniforme, porque né? Ficar estiloso na escola sem precisar usar uniforme é mole, mas com uniforme a parada fica um pouco diferente, mas tem como você ficar estiloso ali com a sua personalidade e aí tem tantos seriados que a gente vê aí, tem Elite, agora tem a volta do, a versão do Rebeldes da Netflix e a gente vê a galera ali que tem o uniforme e dá aquela estilizada e tal pra poder dar aquela diferenciada ali no look e aí, enfim, não sei se foi por conta disso ou não, mas lá no Instagram vocês me pediram várias dicas de como ficar estiloso na escola usando uniforme, então se liga que nesse vídeo aqui eu vou trazer algumas dicas pra vocês, beleza? Então se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, canal agora que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. E aí vamos lá, primeira coisa é a blusa do uniforme, né? A camiseta ali do uniforme, a grande maioria às vezes costuma ser uma camiseta mesmo de malha ou algumas tem a versão gola polo, independente de qual seja o estilo da camisa ou da camiseta do uniforme da sua escola, o lance é você pegar a camiseta ou a camisa, enfim, no tamanho certo pra você. Não tenta pegar essa camiseta e fazer ela no estilo oversize. Por quê? As camisetas oversize, elas têm o corte pra ser oversize, então na hora que você coloca no corpo, o caimento fica legal. Mas quando você pega uma camiseta que não foi feita pra ser oversize e compra num tamanho maior, pode ser que você passe uma imagem de desleixado. E aí não é interessante, né? Já tem esse lance, né? Às vezes tem uma galera que vai pra escola bem desleixado e aí se você quer dar uma destacada ali por conta do seu estilo, começar com a camiseta no tamanho certo é o melhor caminho que você pode seguir. Assim, eu tô dando o caminho mais fácil, que é esse, você comprar a camiseta do uniforme do seu tamanho. Mas uma coisa que você pode fazer também é levar essa camiseta pra ajustar. De repente se você gosta ela de um pouco mais, sei lá, ela é muito larga na manga e aí você quer dar uma ajustada ali no braço, você pega e leva na costureira. Ou se você quer a camiseta num tamanho oversize, aí você compra uma maior, pega uma camiseta oversize que você já tenha, leva pra costureira e fala olha, eu quero que essa camiseta do meu uniforme aqui fique igual essa camiseta aqui que eu uso aí no meu dia a dia ou pra sair. E aí ela vai fazer ali com corte e tal, porque ela vai desmanchar a camiseta do seu uniforme e vai fazer ela de novo ali dentro do tamanho do molde ali, da modelagem que você levou pra ela. Então, esse é o primeiro ponto. Beleza, agora vamos pra parte de baixo. As calças. Tem escola que não libera usar bermuda, mas pras que liberam usar bermuda, vai ser a terceira dica que eu vou dar aqui. Então, a segunda, a calça, você pode escolher uma modelagem de calça diferente. Tem dois modelos que estão bem altas, que você pode escolher, que vai dar um estilo bacana, que é a calça jogger, que são aquelas que tem o elástico na barra. Então, você pode escolher uma calça jeans dessa modelagem. E aí você pode usar tanto com a meia invisível, que vai ficar aparecendo ali a sua canela, ou você pode usar com uma meia de cano alto. A dica é 880, galera. Ou é a meia invisível que não vai aparecer a meia, ou você vai usar uma meia de cano alto. Usar aquela meia, pega a metade ali do tornozelo, ou que fica um pouquinho fora do tênis, não é interessante. Beleza? Então, é invisível ou a meia de cano alto, de repente uma cor diferente, pra dar um estilo e tal. E aí, a outra modelagem de calça que eu quero indicar aqui, é a calça oversize, ou a calça com corte reto. Que são calças que estão bem altas agora, em 2022. Então, pode apostar com força nessas calças aí, pra te dar um estilo, sabe? Mais street, mais descolado, mais moderno. Só fica esperto na hora de escolher a modelagem dessa calça, pro corte, né? Ser um corte interessante. Não é você, de repente, pegar uma calça reta, e aí você querer comprar num tamanho muito grande, pra ela ficar uma calça oversize. Não, gente. Porque a calça oversize, a parte da cintura dela, vai ficar certinho na tua cintura, e ela vai ser mais larga. Então, não vai ficar uma calça toda troncha no teu corpo. Diferente se, sei lá, você veste P, ou não, calça, né? Geralmente calça é numeração. De repente, você veste 38, e aí você quer comprar uma 44. Vai ficar parecendo que você tá cagado ali atrás, sabe? O gavião vai ficar lá embaixo. Não vai ficar um caimento interessante. Então, é isso. E você quer usar o estilo da calça oversize? Compre uma calça que tenha a modelagem de calça oversize. E geralmente, em loja de departamento, vem escrito como calça bag. Cara, eu vou deixar a foto de uma calça bag jogger aqui. Essa, gente, até hoje eu me arrependo de não ter comprado essa calça. No dia que eu fiz o garimpo de cesta lá do meu Instagram, eu fiz com essa calça, mostrei ela. Só que aí, na hora, eu não comprei. E aí, chegou em casa, falei, cara, eu devia ter comprado aquela calça. Voltei na loja, no dia seguinte, já não tinha mais. Mas, enfim, me arrependo muito de não ter essa calça. E é a modelagem do que eu tô falando aqui. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, me segue lá no Instagram, porque eu tô sempre falando sobre esse tipo de conteúdo de moda, cuidado masculino, lifestyle. Mostro algumas coisas do meu dia a dia, que vocês vão pedindo lá. Então, se você não me segue no Instagram, cara, segue no Instagram. O arroba tá aparecendo aqui na tela e o link tá aqui na descrição desse vídeo. Então, bora pra terceira dica, que são as bermudas, que, né, nem todos os colégios liberam. Mas, se o seu colégio libera, a dica é bermudas que sejam acima do joelho. E aí, gente, bermuda abaixo do joelho não vai te dar uma imagem legal. A silhueta ali do seu corpo também não vai ficar interessante. E vai dar aquele ar meio de ultrapassado, um ar meio desleixado. Então, é na altura do joelho. E aí, são bermudas acima do joelho. Não são shorts, porque shorts já são no meio da coxa. Esse aí, você usa o dia que tiver a educação física e tal, algum tipo de esporte, você usa ele. Mas, no dia a dia, não é interessante, porque a gente não tá indo pra praia, a gente não tá indo pra uma festinha, a gente tá indo pra escola. Então, né, vamos, não vamos perder a mão nisso daí, não. Aí, a bermuda ali, na altura, acima do joelho. Mas, nada de short, nada muito curto, porque vai ficar muito fora da proposta que é uma escola. Quarta dica são os tênis. E essa é a hora que você que tem uma condição financeira um pouco melhor ali, de repente, pra gastar com as suas roupas, é a hora que você pode investir com força, porque o tênis é onde você pode segurar o teu look ali, trazer todo o teu estilo. Tem os tênis que são mais robustos, que estão bem em alta agora. Então, é um estilo de tênis que você pode escolher, porque ele, por si só, já vai dar uma segurada no teu look. Mas, caso você não tenha muita grana pra investir e tal, tenta investir num tênis que seja bom, que vai durar o ano inteiro, mais de um ano aí com você, e que tenha estilo. E eu vou dar duas sugestões aqui. Uma dica é o Vans ou o Discoo, que você pode escolher. Tem várias cores. Tem preto, tem azul, tem vermelho, tem amarelo. Eu sugiro que você escolha o preto, porque ele vai ficar numa cor mais neutra ali, pra não brigar, de repente, com a cor da camiseta do seu uniforme, do casaco que você vai usar, que eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, o preto, eu acho uma boa sugestão. Mas, foi aquilo que eu falei, né? Se você tem grana pra investir, pode investir em outras cores, porque, enfim, né? Isso não vai ser um problema pra você. Um outro tênis também, que vai durar um bom tempo contigo, e tem estilo ali, pra dar uma segurada no teu look, é o Adidas Superstar. De repente, você pode ter só esse tênis pra ir pra escola, mas ele, por si só, vai dar uma segurada no look. Então, fica aí essas duas opções. Mas, tem um vídeo aqui no canal, que são de tênis pra escola e pra faculdade. Lá eu falo quais são os melhores. Dou uma lista, se eu não me engano, são 5 ou 7 tênis lá. Eu vou deixar esse link aqui no card. Vai lá dar uma olhada, porque vai abrir a tua mente aí, caso você esteja meio, tipo, pô, mas qual tênis e tal? Lá naquele vídeo tem outras sugestões. Quinta dica são os acessórios. E aí, o alerta que eu quero deixar aqui nessa dica é não pesa a mão nos acessórios, porque você não tá indo pra uma festa. Você tá indo pra escola. Então, não pesa a mão ali nos acessórios, até porque, senão, você vai acabar ficando marcado ali, por conta de usar muito acessório. Isso pode não ser tão interessante. E aí, a minha sugestão é um relógio, que, de repente, pode ser um smartwatch, vai ser bem interessante ali pra você no dia a dia, e vai dar uma segurada no teu look, e vai passar aquela imagem, sabe? Você é antenado, você tá um cara tecnológico, porque tem isso também, né, gente? Os acessórios que a gente usa, o grau de tecnologia deles, isso faz com que a gente se posicione de uma forma diferente na sociedade, e isso faz parte da construção da sua imagem. Então, um relógio interessante, se for um smartwatch, você tiver condições pra isso, né? Porque é necessidade, a gente ainda não trabalha, então, meio que depende dos pais. Então, se essa é a sua realidade, vai fundo. Se não, pode ir com o relógio que tu tem, e tá tudo certo. Outro acessório também, que eu acho bem interessante, mais dois aqui. Uma pulseira, mas eu não acho que seja interessante tu encher o braço de pulseira. De repente, uma pulseira como essa aqui que eu tô usando, sabe? Uma pulseira básica e tal. Essa daqui, ela é de pano, então, é uma pulseira bem versátil, que vai combinar com quase tudo que você tem. E aí, mas pode ser aquelas de pedras também, naturais. A minha dica é só que você não bode, sei lá, umas três, quatro pulseiras. Evitar um pouco pulseira de couro também, eu acho que seria interessante. Essas que são de pano, de pedra, ou uma pulseira que seja de prata, ou uma de ouro, ou prateada, ou dourada, enfim. Não necessariamente prata e ouro. E aí, só que não seja muito grossa, sabe? Que tenha uma espessura ali do médio pro fino. E a outra sugestão que eu quero dar de acessório é um cordão. E aí, pode ser um cordão bem fininho pra você colocar por dentro da camiseta. Vou até pegar um aqui. Eu ia colocar pra esse vídeo, mas acabei esquecendo. Um cordão assim, bem fininho, tá vendo? E aí, colocar por dentro da camiseta do seu uniforme. E aí, vai ficar só esse detalhe aqui. Nada muito exagerado, porque foi o que eu falei aqui, né? A gente não tá indo pra uma festa, não tá indo pra uma balada, a gente tá indo pra escola. Então, não é interessante, sabe? Pesar muito ali nos acessórios. Sexta dica são os casacos. Aí, eu vou dar aqui algumas sugestões de casacos. Já tem vídeo sobre esses casacos aqui no canal. E aí, se você quiser saber mais, vai nos vídeos que eu vou deixar todos aqui no card. Ó, uma jaqueta corta-vento. Ela é muito estilosa pra você usar pra escola. Uma jaqueta Versite. Uma jaqueta jeans, mais pro tradicional. nada de uma muito destroyed ou com desenho. Não. Uma jaqueta jeans, sabe? Bem basicona ali. E a quarta dica, que é o bom e velho moletom Oversize, né? Se ele for Oversize, vai ficar bem estiloso agora pra 2022, porque é uma peça que tá bem alta. Então, são esses quatro casacos aqui que eu quero dar a sugestão pra vocês. Tem vídeos de quase todos eles aqui, como eu falei. Tá tudo aqui no card. Vai lá dar uma olhada que você vai ver mais inspirações desses casacos por lá. Sétima dica são as mochilas. E aí você tem que investir numa mochila que tenha a sua personalidade, porque você vai usá-la o quê? Todos os dias. Tem diversos tipos de mochilas, diversos estilos, materiais. Tem aquelas que são de pano, tem aquelas que são de lona, tem as que são de couro. E aí você vai ver a que tá dentro da sua personalidade. Tu gosta de cores mais fortes? Você escolhe a que tem cores mais fortes? Gosta muito de estampa? Vai lá, vê as cores da estampa. Gosta muito de colorido? E aí estampado? Escolhe uma colorida estampada? Enfim, pega uma que seja de acordo ali com a sua personalidade, porque foi o que eu disse. É um acessório que vai estar com você todos os dias. Oitava dica é se você usar óculos de grau, investe numa armação que fique bem ali no teu rosto, porque, né, é um acessório que vai estar no meio da tua cara todos os dias. E aí você tem que escolher um que, né, esteja de acordo ali com a sua personalidade e de acordo com o teu formato de rosto. Vou dar duas dicas bem rápidas aqui pra isso. Se você tem o rosto redondo, escolhe uma armação de óculos que seja mais quadrada, porque isso vai dar o contraponto ali com o teu rosto e esse óculos vai te cair melhor. Se você já tem o rosto mais quadrado, tipo aqui, a mandíbula bem quadradona, essa parte aqui também soa, sabe? Você não tem a bochecha muito grande, é mais tipo retão. E aí, até mesmo aqui a questão do corte do seu cabelo, se é meio quadrado, você escolhe uma armação de óculos que seja arredondada. Não precisa necessariamente ser um redondo, pode ser um redondão, mas pode ser uma armação arredondada, porque ele vai ficar muito melhor no teu rosto. Nona dica é o seguinte, se a sua escola não tem nenhum casaco do uniforme, ou ela tem o casaco, mas não é obrigatório usar, e a calça também, se ela não tem uma calça obrigatória, uma boa dica para você dar uma burlada ali e ir bem estiloso para a escola é você usar um conjunto. E aí você pode usar um conjunto de moletom, você pode usar um conjunto que seja uma track pants e uma jaqueta corta-vento, e é uma dica bem interessante para você garantir o seu estilo e marcar ali se isso também faz parte da sua personalidade. Às vezes você é um cara muito tímido, não gosta de chamar atenção, então realmente o conjunto não vai ser uma boa para você. Caso contrário, você já tem uma personalidade mais extrovertida, já é mais comunicativo, você pode usar um conjunto que vai ficar estiloso e vai dar aquela burlada ali. Décima dica é você cuidar do teu rosto. Cara, vai por mim. De nada adianta você estar com um tênis maneiro, uma calça estilosa, acessório, mochila, se a tua cara está zoada. Não vai adiantar, então cuida do teu rosto, do teu visual, da sua pele, cuida do teu cabelo, mantém o seu cabelo sempre com corte ali em dia. Dependendo de qual seja a sua idade, provavelmente, depois dos 14, 15, 16, já começou a nascer alguns pelos ali no teu rosto e aí ficar com aquele bigodinho de penugem não é interessante. Então, raspa esse bigode, tira essa barba, um pelo aqui, outro lá, que você vai ficar com uma aparência muito melhor. Mantenha ali o seu cabelo cortado de 15 em 15 dias, no máximo de 20 em 20, que você já vai garantir ali o teu, ficar mais apresentável. Se você é meio perdido em relação a isso, se você tem muita espinha, que isso também acontece nessa idade, questão de ter muitas espinhas, aqui no canal tem vários vídeos de dicas de como você pode cuidar da sua pele. Vou deixar uma playlist aqui no Destaque. Vai lá, dá uma olhada, porque assim, já é um bom adianto você fazer esses cuidados em casa. Se você tem como ir, de repente, numa clínica, fazer uma limpeza de pele, show de bola. Mas, independente disso, você precisa manter esses cuidados numa rotina, em casa. Então, esses vídeos vão ser bons pra você também. Caso você não tenha como fazer uma limpeza de pele, não tem grana pra isso, segue as dicas aqui no canal, tem máscara caseira, coisa que você vai fazer que tem na tua casa. Não vai gastar muito dinheiro, então, vai lá assistir essa playlist. Décima primeira dica é o seu cheiro, o perfume. Gente, sério, o cheiro que a gente tem, o cheiro que a gente exala, que as pessoas sentem quando chegam perto da gente, isso diz muito sobre a gente. Desperta várias coisas nas outras pessoas e até na gente mesmo, porque os cheiros, eles são feitos com base nisso. Pra passar uma imagem de segurança, pra passar uma imagem mais sexy, mas esse você não precisa usar na escola. Passar uma imagem de limpeza, sabe, de um cara confiante. E o cheiro vai fazendo isso através da sensação que as outras pessoas vão tendo. E até mesmo você. Eu digo por mim, tem alguns perfumes que eu me sinto com uma autoestima muito boa. Então, geralmente, quando eu tenho uma reunião, eu preciso estar bem, bem confiante. Cara, a reunião pode ser online, pode ser uma videochamada, mas eu passo o perfume porque aquele cheiro, sabe, ativa essa segurança dentro de mim. Eu sou um cara muito olfativo, então isso acontece comigo. E se você não é um cara olfativo, pode não acontecer com você, mas pra quem tá à sua volta e é, vai causar essa boa impressão. Aqui no canal tem um vídeo que eu dou uma lista de sete perfumes pra adolescentes, então vai lá assistir esse vídeo que tem perfumes caros, mas tem perfumes mais baratos também. E aí, vou deixar esse vídeo aqui no card também. Lembrando que os dias de vídeo aqui no canal é todo domingo, terça e quinta. Pode chegar aqui que vai ter um vídeo novo. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo uniforme, que eu vou saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. E é isso, não esquece de curtir o vídeo, comentar, compartilha aí com aquele teu amigo, teu primo, sabe, ou seu sobrinho, seu filho, que precisa dar uma melhorada no estilo ali pra ir pra escola. Pega o link e manda lá no WhatsApp dele. Já é? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Fui! E aí E aí